Música Deu todo um baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Música Deu todo um baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Música Música